Bom dia meus fãs, minhas fãs, estou aqui almoçando aqui, está na hora aqui, mandar um alô para o meu fãs, Danilo Dabaque, olha Danilo Dabaque, Dabaque é da bicicleta eu falo, eu vou comprar uma bicicleta para nós correr de bicicleta juntos, repare que eu vou passar de vocês, vou correr muito, eu vou deixar vocês lá atrás, Danilo Dabaque, aí meu fã, estou aqui na hora de almoçar, um alô para o Danilo Dabaque, Dabaque é da bicicleta aí, já que eu vou almoçando, eu vou comer muito, vocês não vão aguentar andar, correr mais eu não, eu tenho que tirar a caninha para nós correr de bicicleta, repare que nós vamos andar de bicicleta, um alô para o Danilo Dabaque aí, meu fã andar, vai mandar um alô para quem, um alô para o Charles, um alô para o Charles, vai para quem, minha família, meus fãs, minhas fãs, ontem, até hora boa, até hora saudável aqui, isso aqui eu olho com gostinho, Eu tava uma música da Iana, que Iana vem que a gente te amou, você me abandonou, bota a Iana aqui pro meu coração está ferido de jogo, é, olha galera, eu não passei o meu vídeo agora, não deu o vídeo agora, porque passei uma frase em mim, não foi muito boa não pra mim, a semana passada, o meu que eu disse pra eu, morreu um bocado de coisa meu, mas graças a Deus morreu gente, mas morreu o meu, o meu, como é que é que é que você tem um bicho, o meu bicho de animação morreu, morreu o meu gato Bilu, morreu o Galo vermelhão Júnior, que era o ator que tava mais eu trabalhando, é o Galo, e morreu a galinha, que é a mulher dele, a galinha morreu, pois morreu tudo aí, os meus bichos morreram quase tudo aí, eu passei numa depressão, um bobo, aí desgosto, porque eram meus companheiros de rolar, e todo dia que eu tava com ele, chega aí que ela tava com ele brincando, aí passei, deu desgosto, eu chorei tanto, porque ele chega e caiu do lado, entendeu, pessoal, aí nunca mais gravei os vídeos aí, e passei, passei uma depressão muito ruim, tomando remédio pra melhorar, e aí você tem uns bichos, uns animais, é que nem você criar um filho, aí morre, morre, não sei o que aconteceu, jogaram uma praga tão grande, e morreu os meus bichos, a semana toda está morrendo os meus bichos, não sei o que aconteceu, os meus bichos, um outro animal que eu crio ele, eu gosto dele, é mesmo que nem os meus companheiros, meu companheiro, de dia em dia, entendeu, isso aí que eu tô falando, um gato morreu, e o meu gato Bilu, não quero gato mais não, não quero mais não, aconteceu dois gatos meus, eu tenho muito carinho com ele, muito carinho que eu dava com ele, e foi a gangue que botou veneno, ele morreu, assim, morreu mago, fraco, e eu acho que foi algum veneno que os caras botaram pra querer me roubar, entendeu, não tem nada, aí os caras querendo me roubar, aí morreu, meu bicho, eu peguei, já tava fedendo já, e valeu meu fã, e muito obrigado, eu tenho vocês aqui no meu coração, eu fico todo mundo com Deus, Nossa Senhora, e vou exerir um Pai Nosso aí, Pai Nosso que tá no céu, se não se acaso seja o nosso nome, seja feita a Vossa vontade, assina até o céu, um Pão Nosso cada dia e lhe dá hoje, e que aí, e essa oração pra quem tem raiva em mim, muito, é, quem tem raiva em mim, muito obrigado, eu não tenho raiva deles não, não tenho raiva não, não tô ganhando nada pra falar a verdade desses, desses canais que eu tô fazendo aqui, aqui eu tô fazendo só pra brincar mesmo com vocês, meus fãs, meus fãs, é muita alegria que eu dou, eu gosto da alegria pra pensar que tá triste, só que almoçando aqui galera, e eu quero dizer, tô muito feliz que eu tô com vocês aí, não tem múltiplo não, mas tem fãs, mas tá bom, fãs com Deus é múltiplo, e valeu, muito obrigado.